Aplausos Em nome da comissão organizadora do evento, agradecemos a presença do excelentíssimo do prefeito municipal, doutor Fernando Cunha, dos secretários municipais, dos jornalistas e veículos de comunicação de Olímpia e região, do capitão José Ferreira, fundador do clube folclórico Terno de Contrada, chapéu de fita de Olímpia, do fotógrafo Jefferson de Freitas, autor da imagem que ilustra o catar, dos colaboradores e apreciadores do festival do folclore. Entre os dias 4 e 12 de agosto de 2018, a Estância Turística de Olímpia se tornará o centro do Brasil. Este ano, a 54ª edição do festival do folclore, comemora-se o jubileu de milho e será ainda mais especial, porque pela primeira vez a cidade realiza sua festa maior, com o título oficial de Capital Nacional do Folclore, concedido a Olímpia por meio da lei federal em dezembro de 2017. Considerado um dos festivais mais importantes do país, a programação do evento inclui danças, palestras, giganas, oficinas de brinquedos tradicionais infantis, exposição de artesanato, artesanato, festival de violeiros, culinária brasileira, desfile, apresentações de escolas, peregrinações para a cidade e muito mais. No total, 54 grupos folclóricos e paracolóricos de todo o país já estão confirmados, incluindo as agremiações tradicionais da cidade e artesanato. São grupos vindos de mais de 17 estados brasileiros, alguns deles inéditos no festival, com representantes de todas as regiões do país, que trarão muita dança, cultura e alegria para compartilhar. Esses grupos se apresentarão em dois palcos durante a festa. O palco alternativo, sucesso na edição do ano passado, este ano receberá o nome de Maria Jesus de Miranda, grande colaboradora do professor José Santana e também ex-coordinadora do Museu de História do Folclore, Maria Olívia. O 44º Festival Folclore de Olívia é realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Olívia, por meio da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Olimpíase de Defesa do Folclore Brasileiro e também com o Governo do Estado de São Paulo. O evento tem apoio ainda do PROAC, Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo e também da Guarani Mais Que Açúcar. Para abrir os trabalhos, convidamos a Presidente da Comissão Organizadora do Festival Folclore, a Secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Tina Riscari, para fazer uso da palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Nós estamos muito felizes aqui hoje porque nós estamos lançando o cartaz do 44º Festival Folclore e o tema desse ano, como já foi dito pelo apresentador, é sobre o milho, o jubileu do milho. Então, as pessoas que, essa comissão aqui, mais o prefeito e todos os secretários, vão daqui a pouco expor cada um a sua participação na nossa comissão. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença do excelentíssimo prefeito, a secretária, a presidente do Fundo Social Pouca Martínez, o secretário de Saúde, Marcos, que vai ser responsável pelo ambulatório que nós vamos ter lá no recinto, o secretário de Obras, o engenheiro Fernando Movello, o secretário de Finanças e Administração, Amália Elane, que nos tem apoiado bastante, o vereador, a presença do vereador Zé das Pedras, muito obrigada pela sua presença, o diretor de Cultura, eu vou fazer algumas citações, não de todos, mas o diretor de Cultura, vamos fazer para frente, Amaral, o Charles Amaral, o diretor de Divisão de Cultura, o Célio Franzin, presidente da Associação de Defesa do Folclore Brasileiro, o doutor Davi Nentes, o secretário de Turismo, nosso parceiro também muito importante nesse festival. Como foi citado, os demais representantes da Secretaria de Educação, a secretária do Cultura está presente e tem a professora que está representando a secretaria, o Clarice Mundo é o irmão do nosso grande liderançador do Folclore, que é o professor Santana, aí o doutor Gilson, responsável pelo desfile, o Tiago, responsável pela organização, aqui o ladrão está discretamente sentado, que é o nosso artista, que vai ser a pessoa que realizou, é interessante esse processo criativo, quando nós passamos, que era o Festival do Milho, fizemos algumas reuniões, como quando o artista, um silêncio, olha para a gente, depois tem uma segunda reunião, já tem mais alguma coisa, e por fim vocês vão saber o que vai acontecer no festival, porque não conta para ninguém, está a sete chaves. Porque a gente sabe que a Secretaria da Educação, eu gosto sempre também de mencionar, a Secretaria da Educação faz um trabalho belíssimo com as crianças, e são eles, são as crianças que vão manter o folclore. Então, eles trabalham com o tema, e muitas escolas estão fazendo já trabalhos belíssimos a respeito do milho. Ok? Bom, eu acho que eu não esqueci de ninguém nessa primeira fala, como já foi dito também, que tem 54 grupos folclóricos em 17 estados, sabendo por todos que agora nós também somos a capital nacional do folclore, e a nossa meta é realmente que o Brasil conheça o Festival Nacional do Folclore como realmente a capital. Esse é o nosso trabalho, o prefeito nos incentiva bastante, e nós estabelecemos metas, e esse ano a gente continua ali trabalhando para que isso realmente aconteça. Eu tenho alguns dados também importantes, que eu acho que para a imprensa, né? Seria que as barracas foram licitadas, depois vai ter algumas, o Amaral vai falar sobre as barracas. As entidades estão isentas das taxas, assim como ano passado, os valores das bebidas com preço máximo já determinado, e as marcas liberadas. Isso agrava bastante o público, as pessoas, e nós tivemos um público recorde. O destaque maior que eu faço aqui agora é o apoio do Açúcar Guarangui, através do PROAC, de 200 mil reais. E eu gostaria de dar uma salva de palmas aí para os participantes. Eu entendo aí o prefeito e de todos que nós conseguimos essa beba, e com isso também facilita e faz com que a gente tenha mais recursos, né? para a execução do Focó. Eu falo sempre aqui para a nossa equipe, que nós trabalhamos durante o ano inteiro, mas nos dez dias que antecebem, a gente já praticamente monta um acampamento lá, depois nos dez dias da festa, e depois mais de dez dias para desfazer a festa. E nós fazemos isso com muito carinho. Nós temos reuniões quinzenais com todos os grupos, e montamos também uma executiva formada pelo doutor Gustavo, o Célio, o presidente da associação, o Amaral e eu, para que a gente pudesse fazer sempre as leituras dos gastos e tornar o mais transparente possível aquilo que nós vamos gastar com dinheiro. Nós temos o recurso do PROAC, o PROAC também nos, ele tem um grau de exigência muito grande, isso é muito bom para nós. O prefeito também faz questão disso. E nós estamos montando essa executiva para olhar todo o gasto do Focó e depois nos colocaremos à disposição dos senhores. É isso que eu tinha para falar, eu estendi um pouquinho, mas eu acho importante que as pessoas sintam e saibam o trabalho e a quantidade de pessoas envolvidas nessa grande festa nossa que nós fazemos com o maior carinho. Muito obrigada a todos, depois agora eu passo a palavra para você. Obrigada. Passando a nossa palavra agora ao presidente da Associação de Clientes de Defesa do Populório Brasileiro, o doutor Láfio Grito, com a votação dele. Bom dia a todos, gostaria de agradecer a presença do prefeito Fernando Cunha em nome de todas as autoridades presentes. Esse ano a gente está trazendo para a Olímpia 15 grupos ineptos, vai ser bem breve nessa questão dos grupos. Alguns grupos muito conhecidos, como Batalha do Parque Marqueiros, que volta esse ano. Nação do Maracal do Porto Rico foi anunciado ontem e é um grupo com mais de 100 anos no Recife. A nossa programação, ela está bem diversificada. Entra na programação esse ano a rodada cultural, que vai acontecer na Casa da Cultura, que é feita através de dois grupos de pontos diferentes do país, um centro do sul e outro do norte, que vão trocar, fazer intercâmbio de cultura bem bacana lá na Casa da Cultura. Outro ponto interessante é a missa sertaneja, que vai acontecer no Recife, no domingo de encerramento. No palco principal, a partir das 8 horas da noite, é uma missa em homenagem aos pais. É bem bacana a presença de todos os grupos e da população em geral. O desfile é mantido no mesmo local e basicamente é isso. Uma questão de números, a gente vai receber em Olímpia mais de 1.800 assarinhos, que é um número recorde de toda forma, em todos os festivais que a gente conhece aqui no país. Bem, basicamente é isso. É um evento que está agregando aí 36 grupos folclóricos e 18 parafolclóricos. A gente sempre está entre os grupos folclóricos e não ia ser dessa vez que a gente ia deixar isso de fora. Muito obrigado a todos. E agora, para falar sobre a estrutura física do festival, nós convidamos o Deputado de Cultura, Charles Amaral. Vamos, Charles Amaral. Bom dia a todos. Agradeço a presença das autoridades em nome do excelentíssimo prefeito, do legislativo em nome do excelentíssimo vereador Zé das Pedras, secretários, servidores, demais colaboradores. Bom, sobre a parte estrutural do festival, a exemplo do ano passado, manteremos o mesmo modelo de palco principal, com um pouco mais avançado o palco da frente. Então, teremos mais de mil metros quadrados de palco para as apresentações. A mesma cobertura de concha no palco de baixo. O palco alternativo esse ano é que a gente vai aumentar um pouco o seu tamanho também, melhorar a questão de som, estrutura de iluminação para ele. A arquibancada para o desfile, para o desfile de encerramento, nós aumentaremos também a capacidade dela para mais de duas mil pessoas, sentadas numa arquibancada coberta, para a família poder tomar conforto lá para assistir o festival, o desfile de encerramento do festival, que vai ser logo após a missa sertaneja. E a respeito das licitações, as barracas de comercialização ali dentro do Recinto foram licitadas no último dia 21. Se encerrou o primeiro prazo de pagamento agora na semana passada. Sobraram algumas barracas, vamos fazer uma segunda chamada para as barracas que restaram ainda. Então, todas licitadas, como a dona Atila disse, a gente manteve o valor de comercialização máximo das bebidas, que foi uma medida que agradou ao público e aos comerciantes também, a marca liberada de comercialização lá dentro. O estacionamento também vai ser licitado na semana próxima. Vamos ter uma concorrência para a comercialização do estacionamento. E dentro do festival, na questão estrutural, melhoramos alguns pontos. A questão de iluminação, melhorias de alberaria, pintura e tudo mais que pudesse engrandecer o nosso festival. Na parte estrutural, vocês vão conferir um grande espetáculo, com certeza, na parte estrutural, que vai surpreender a todos. A segurança, investimos também mais uma equipe de segurança com mais números de segurança durante o evento. Teremos monitoramento também de câmeras lá 24 horas durante o festival. Brigadistas, ambulâncias, aumentamos todos os números de pessoal para poder fornecer uma segurança melhor durante todos os dias do festival, para que, em caso de alguma intercorrência, a comissão possa estar prestando todos os socorros, enfim, que for necessário para que não haja maiores problemas dentro do evento. Basicamente isso. Agradeço a todos mais uma vez. E agora falta um mês para o festival. E para falar sobre a programação da Secretaria Municipal de Educação e do espetáculo de abertura, convidamos o representante da Secretaria, acompanhando a Tiago Pessoa Lourenço, acompanhando a sua supervisora Iracima Maceto. Bom dia a todos. Eu estou representando a secretária Maristela, que teve um compromisso em São Paulo e não pôde estar presente nem nesse dia. A educação se faz presente no folclore durante todos os anos, com a participação dos alunos, desenvolvendo projetos dentro das escolas. E no folclore, mais ainda, nós temos nosso espaço e o professor Tiago, aqui do meu lado, vai escrever para vocês melhor a nossa participação durante o folclore. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, senhor prefeito. Na pessoa do capitão José Ferreira, cumprimento a todos os presentes. O folclore da educação municipal tem uma importância muito grande. Ele acontece durante todo o primeiro semestre, com projetos, desde a treche até o quinto ano do ensino fundamental. Lá no recinto do folclore, acontece, na verdade, uma grande culminância em tudo que é feito durante o ano na escola. Sai de dentro da escola e vai para o recinto. Assim como o folclore começou, dentro da unidade escolar. Lá no recinto nosso, da educação, cuidamos da abertura, o espetáculo que foi brilhantemente escrito pelo professor Eduardo Marques da Siú, o Radão presente. O trabalho já começou nas escolas, as crianças já estão ensaiando, já saíram de pés com a cabeça cheia de informação para quando retornarem no dia 1º de agosto, A gente subir lá para o recinto e já começar o ensaio, de fato, a marcação de onde tem que passar, onde tem que subir, onde tem que descer. O espetáculo está grandioso, desde já, então a gente sempre convida, mas esse ano a gente está enaltecendo um pouco mais o convite, porque está muito interessante. Além da abertura do folclore, a educação cuida também da parte diurna do festival. Grande parte dos acontecimentos, lá no recinto do folclore, durante uma parte da manhã e tarde, a Secretaria da Educação coordena. Nós temos a gintana de brinquedos e brincadeiras tradicionais, que é onde a criança, o adulto, enfim, quem for lá tem a oportunidade de experimentar, jogar no lugar de uma canha de pau, jogar bola lá, rodar pião, pular corda, as brincadeiras da tradição popular brasileira. Também acontece no período da manhã, no seminário de palestras, onde representantes de grupos que vêm dançar no festival, levam para a gente informação do estado dele, da cidade dele, daquela cultura que ele traz para a nossa cidade, para que o professor do município seja bem informado e possa, o que vem, utilizar essa informação dentro da sala de aula. Na parte da tarde, nós temos o mini-festival, com a apresentação das dez escolas públicas municipais. As crianças vão para lá e dão um verdadeiro show. Tem a oportunidade de dançar com outros grupos que vêm para participar do festival. é uma grande festa que acontece lá no período da tarde. A cada ano aumenta o público. Isso é uma preocupação nossa, porque o ano passado foi um sucesso tremendo e a expectativa desse ano também é muito grande. Eu acho que é isso. Encerro aqui. E agora, para falar sobre o pavilhão turístico e cultural e a vida de artesanato, eu convido o secretário de turismo, doutor Celia Javio Mourad. Muito bom dia a todos. É aqui embaixo da bolinha. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Meu companheiro de palco desse festival. Em nome do prefeito Fernando Rui, quero saudar a todos as autoridades presentes. Em nome do nosso vereador, querido Fernando Rui, saudar os dias da artigo aqui presente. Em nome do doutor Edilson, agradecer a todos os secretários que estão aqui. Queria dizer para vocês que a emoção de estar aqui mais uma vez, a emoção de Itabá de Sequanto, de ver o trabalho da Tina, ver o trabalho dessa comissão fantástica, tudo aquilo que eles têm feito e o trabalho que a gente tem acompanhado, mesmo de longe, né, Tina? Porque vocês trabalham muito e ainda não tem que acompanhar tudo. Mas, eu acredito que o festival esse ano vai ter muito melhor do que o ano passado. E é sempre assim. A gente sempre faz alguma coisa esperando que a próxima seja fantástica. E vem um espetáculo fantástico nesse festival. O trabalho está todo sendo feito. O professor Eduardo vai fazer um trabalho fantástico com a educação na elite. Então, é uma coisa que eu acredito que vai ser muito bonita. Em relação ao nosso pavilhão, deixa eu abrir aqui. Nós teremos 30 estandes para a exposição e comercialização. Queremos agradecer à Tina pelo espaço, seguido pelo prefeito Fernando Rui também. Nós vamos ter disposição comercialização de artesanatos de Olímpia, região e alguns estados. Teremos uma sala VIP para excepcionar a autoridade e entrevistas à imprensa geral. Teremos espaço para oficina do Trançado Estrela. O Trançado Estrela que é característica artesanal de Olímpia, que é feito na palha de milho. Justamente no jubileu de milho, que é o que vai gerar o quarto é o jubileu de milho. Teremos um instante para formações turísticas, com folheceria e divulgação de todos os atrativos turísticos. Todos os hotéis que fazem parte do nosso treino turístico. Hoje, graças a Deus, já vamos no fim do ano com 20 mil leitos. E daqui a dois anos, já vai lá com 34 mil leitos para projetar. Então, Olímpia, no fim do ano com 20 mil leitos, já ultrapassando a cidade de Santos. E com 34, nós vamos começar a publicar São Paulo. A aplicação é grande, mas não estamos aqui para isso mesmo. Sempre trabalhando isso. E teremos um espaço com arquivo público, com folders e vídeos relacionados a antigos festivais. Então, vocês vão poder participar. E agradecemos demais a Secretaria Tina por ter dado esse debate para poder trabalhar, colocar nossos atentos a trabalhar e mostrar aquilo que a Olímpia tem de melhor. Muito obrigado a vocês. Obrigado pelo grande trabalho que vocês têm feito. Em nome do Sérgio, em nome do Charles, em nome do pequeno David, pelo agradecer a todos pelo trabalho que vocês fizeram. E, realmente, a Olímpia vem se mostrando para todos. Nós temos, hoje, como capital nacional do folclore, de uma maneira oficial e não genérica. Hoje, oficialmente, capital nacional do folclore, que nos deixa de orgulho. E, mais uma vez, vão ter um grande espetáculo dentro da cidade da Olímpia. Muito obrigado a todos. E agora, nós ouviremos o prefeito da Estância Turística de Ipaú, o Dr. Fernando Coelho. Anek是 Cripe de Ipaú No, nosso secretário é de Ipaú. Anek é a Fazparte da Igreja da Olimpia Anek é a Fazparte da Igreja 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 Quero agradecer a presença de todos e, primeiro, quero cumprimentar a Tieta, que é a coordenadora maior de um papai de equipe que a gente sente que cresce e tem contribuição que cada um dá, que vocês percebem. Então, por isso, quero cumprimentar o Selim, toda a equipe dele, a Maristela, todas da educação. A Maristela estava comigo lá em São Paulo ontem, eu peguei o avião, cheguei em uma hora da manhã, ela vem de carro, hoje cedo, e por isso ela não está aqui. Mas quero cumprimentar os demais secretários, a equipe da Tieta aqui, o Davi, o Charles, o Célio, o Zé das Pedras, que é o nosso vereador aqui presente, a toda a imprensa que nos prestigia, ao apoio do nosso Super Guarani, ao Capitão José Ferreira, representando os nossos reais artistas desse grande show, mas queria dizer a vocês, em primeiro lugar, que esse festival, ele começa a ser organizado no dia que termina a última edição. Vocês podem ter certeza que já faz um ano que ele vem sendo trabalhado. O que é? É avaliado o público que teve, as apresentações, a estrutura, as partes bem avaliadas, mal avaliadas. Com certeza, essa equipe está aqui, avaliando, descobriu os grupos que vieram, os que não vieram, os que estavam representados, os não representados. Então, faz um ano que culmina agora no nosso festival, e esse é um trabalho que não aparece, que vai aparecer no palco e nas ruas da cidade, a partir do dia 4 de agosto. Quero dizer que a nossa estrutura, ela está sendo projetada, 5 milhões de reais assegurados de recursos do Estado e recursos federais, para a gente fazer a cobertura de um novo palco, do piso, da arena, dos assentos, da arquibancada, mas eu não sei se é uma característica minha, ou é a máquina pública que vai devagar em projeto, ou eu sou mais rigoroso, porque eu vejo que a gente está cansado de ver obras que começam e quebra, repaz, demora, então a gente está fazendo um projeto adequado, correto, por isso é um detalhamento que a gente está fazendo na cobertura do recinto e nas demais dependências, mas os recursos já estão assegurados, os projetos estão sendo feitos, não fica pronto com esse ano, mas daqui a pouco começa, possivelmente o ano que vem a gente já deve ter uma boa parte feita. Quero dizer que ao lado dessa estrutura física, terá todo um aparato, como a Mara disse, em particular na área de segurança, com o Big Brother monitorando e filmando tudo do recinto, para a gente assegurar uma condição muito boa, de segurança para quem for frequentar. Quero dizer a vocês que esse ano a gente tem que comemorar o Olímpia como a capital nacional de vitória e a gente deverá receber aqui três ex-parlamentários e parlamentares que fizeram parte desse projeto, que foi o ex-deputado Sandro Mabel, que foi o autor, o ex-deputado Edinho Araújo, que foi o relator da dama federal, e o senador Aluísio Nunes, que foi o relator do Senado. Nós não deveríamos receber os três aqui e homenageá-los, porque é um marco importante, Olímpia. Eu lutei, mas eu tinha minhas dúvidas, pela Silveira do Nordeste, de deixar uma cidade no interior de São Paulo ser capital nacional do folclore. Então, não tinha senador contra de tudo quanto era lá, mas a gente chegou lá e temos que comemorar isso. Quero dizer a vocês que, financeiramente, a gente vai gastar um pouco mais. Temos uma alinhada importante que a gente não pode deixar de agradecer e homenagear, que é a Suga Guarani, que vem como patrocinador maior e, assim como a própria cobertura do recinto, é um projeto que ela está pagando para nós também, está patrocinando a própria revitalização da praça do Rui Otá, que é a Guarani. A Guarani tem nos ajudado muito e, mais uma vez, a gente tem que fazer esse agradecimento. Mas, o mais importante é o festival, como ele tem sido feito, as raízes que ele tem aqui na Olímpia e o que ele significa para o país. Eu queria citar um exemplo, talvez muitos de vocês que foram vistos nesta semana, do festival de Parintins. Parintins. Eu acho que o Parintins é um marco, um marco nacional, mas me chama a atenção que ele evolui para se tornar uma espécie de teatro como é o Carnaval do Rio de Janeiro. E essa é uma coisa, é uma linha do limite que a Olímpia anda para não perder a sua característica cultural e para a nossa essência do Olímpia. Eu acho que a população do Olímpia não gostaria que isso acontecesse e entendo que é uma maior contribuição do Olímpia da folclore nacional. A gente poderia fazer um trabalho grande, em merchandise, em patrocinadores e estilizar mais o folclore, tornar isso um teatro, um show. Seria muito mais atrativo no meio de comunicação, seria muito mais patrocinado, mas a gente iria ferir a raiz original, o conceito básico do nosso festival, que é fomentar a preservação da essência da cultura popular brasileira. Isso que é um marco fundamental do nosso festival. Olímpia tem grandes marcas, tem no turismo, nas águas quentes, hoje na hotelaria, agora com um índice nacional de melhor desenvolvimento, mas tem também no folclore nacional. É uma marca que a gente não vai abrir mão, enquanto eu puder, interferir nisso para que essa carga cultural permaneça. Os grupos têm 17 estados. Esse ano são 1.800 participantes. Eles têm uma alegria enorme em se encontrar com a Olímpia. Cada um tem uma manifestação no mesmo ano no estado do país. Se você fosse ver o que tem aqui em uma semana, você ficaria anos andando por esse país, gastaria uma fortuna. E todos estarão aqui em quase uma semana, nove dias e preservando e reoxigenando, sabe, as raízes culturais desse grupo. Então essa é a essência do nosso festival e que nós preservamos. Nós não evoluímos para tornar o nosso festival em mais um show teatral e pirotécnico. Porque nós temos esse compromisso com as raízes da nossa cultura popular efetiva e autêntica. Por isso que essa é a nossa característica que a gente de novo vai marcar. E vai marcar esse ano como o ano que a Olímpia realiza o festival como reconhecidamente a capital nacional do folclore. Por isso, os meus agradecimentos a toda essa equipe e espero que nós vamos, que a gente apresente o Brasil inteiro. A cultura autêntica, a cultura popular brasileira, nesse nosso festival que é o Jubileu Kimi deste ano. Por isso, muito obrigado a vocês e espero que tenham uma grande festa. Aplausos Bom, nesse momento, eu convido o prefeito de Olímpia, doutor Fernando Cunha, a secretária Tina Giscar, do Presidente da Associação do Folclore da Viva Eves, E o capitão José Ferreira, do grupo folclórico Teto de Convada Chapéu de Filho de Olívia, que ilustra o cartaz da festa de 2018 para o lançamento oficial do cartaz da 54ª edição do Festival Nacional do Folclórico. O capitão José Ferreira, do grupo folclórico Teto de Convada Chapéu de Filho de Olívia, que ilustra o cartaz da festa de 2018 para o lançamento oficial do cartaz da festa de 2018 para o lançamento oficial do cartaz da festa de 2018 para a festa de 2018. Então, José Ferreira, fazendo também agora uma apresentação junto aí com a Cássia Conferencial. Cássia Conferencial 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 Cássia Conferencial